O Conversa Desinfo, um espaço de diálogo organizado por Internet Lab, lema Cuid Mamilos, com apoio de Clube de Criação, Grupo de Planejamento, Grupo de Mídia, IEB e Conar. Nosso desafio hoje é provocar um debate qualificado sobre o papel da publicidade no ambiente informacional. Para começar a nossa conversa, quero convidar Esther Borges, do Internet Lab, para falar um pouco sobre o Guia Desinfo e fazer uma breve apresentação do cenário para a gente. Seja bem-vinda, Esther. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar sobre o projeto Desinfo e esse projeto é um projeto que nasceu de uma inquietude acadêmica, mas uma inquietude prática também. E por que acadêmica? Acadêmica porque o Internet Lab é um centro de pesquisa e a gente trabalha estudando a dinâmica de comunicação. Então, para a gente, tudo isso é muito fascinante, entender como as pessoas têm recebido informação, como as pessoas se comunicam online, perceber comportamentos, mapear crenças. E a gente percebia também que a parte prática vem de um fato de que as pessoas mudaram como elas recebem comunicação, como elas recebem informação. Então, se antes o consumidor tinha uma postura meio passiva em relação à publicidade, em relação ao que ele recebia das agências, recebia das marcas, agora ele tem uma exigência com as marcas de um alinhamento político, de um alinhamento identitário. Então, o Desinfo como um todo é esse pontapé inicial. E o nosso guia, ele traz algumas ferramentas para o publicitário que quer falar sobre desinformação, quer falar sobre liberdade de expressão, discurso de ódio na internet, dentro da sua agência, dentro da sua marca. Essa linguagem, né? Essa nuance de ser muito um bate-papo, muito de uma troca, de entender os parâmetros, entender o que é consciência e o que não é. O guia também tem mais ou menos essa pegada. Não é nada super acadêmico, mas tem teoria e um pouco de prática. Eu vou começar pelo mais básico possível, pelo mais amplo possível, que é, é do interesse de marcas proteger o nível de confiança do público em geral nas mídias? É do nosso interesse, como profissionais de publicidade, reduzir o nível de desconfiança nas informações que circulam, por exemplo, pela internet? O que vocês acham? É do maior interesse das marcas que se utilizam da mídia para atingir o seu consumidor, que este consumidor acredite naquilo que está assistindo, vendo, lendo e, enfim, interagindo, né? Eu acredito que sim. A gente quer cada vez mais que as marcas sejam mais confiáveis possíveis, tanto como indústria, como consumidores também. Sendo importante, vamos focar em qual é a nossa responsabilidade especificamente sobre o conteúdo que a gente põe no mundo, que a gente produz. Está mais difícil hoje separar o que é verdade e o que é mentira? Essa linha na areia que a gente não pode cruzar ficou mais apagada? Está mais difícil de divisar onde é que está a linha? Essa divisão, ela está difícil pelo momento que a gente vive, né? Então, é uma linha difícil porque a gente não sabe muito bem o que é fake news e o que não é. A gente tem uma dificuldade muito grande em saber o que é verdade e o que não é verdade. E aí a publicidade como parte da sociedade acaba sofrendo disso também, dessa queda de confiança das pessoas, né? Do ponto de vista do CONAR, não é tão difícil assim definir o que é propaganda enganosa. O Código define com clareza que o anúncio deve conter uma apresentação verdadeira do produto oferecido e que no anúncio todas as descrições, alegações e comparações que se relacionem com fatos ou dados objetivos devem ser comprobatórias, cabendo aos anunciantes e agências fornecer comprovações quando solicitar. O legislador brasileiro aprovou o Código de Defesa do Consumidor, proibindo a publicidade enganosa, diz, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Eu truco, porque a letra da lei, ela é clara, mas a realidade, ela permite zonas cinzentas. E aí eu vou pedir para o André e para o Guilherme entrarem na conversa, porque nem toda batata chips é batata, bala de morango não tem morango, o lanche de picanha não é feito com picanha. Quando que a liberdade poética pode ser classificada como desinformação, André? É assim, o que acontece? Eu acho que a gente precisa primeiro contextualizar a publicidade nesse eco, no que está acontecendo dentro do nosso ambiente. A publicidade, como a gente falou, ela veio para sustentar o quarto dele, ela veio para alimentar a imprensa, a busca da verdade, a investigação, várias opiniões. Nos últimos anos tem as plataformas aí, parte do que ia para a imprensa foram para plataformas. Deu voz às pessoas que antes não tinham voz, e aí se multiplicou ainda mais as opiniões. Algumas dessas, algumas pessoas acabaram utilizando dessas plataformas para configurar uma mentira, em que as pessoas ganharam voz e a gente tem mais críticos e mais pessoas verificando a verdade. É o mundo que a gente está vivendo, doa quem doer, se você errar, você vai ser julgado e você vai ser exposto, o que eu acho ideal. Para mim tem uma mudança clara no que se espera da publicidade hoje em dia, ou pelo menos no que o consumidor entende da publicidade hoje em dia, que é talvez essa maior transparência no que está sendo comunicado e no que está sendo falado. De alguma forma, a publicidade sempre usou essa liberdade poética que a Ju falou como uma desculpa para ser mais criativo e talvez para usar algumas ferramentas, como a desinformação, por exemplo, como uma ferramenta quase criativa. E eu acho que isso já não cabe mais na comunicação de hoje. Essa é a zona cinzenta que a Ju está falando e que talvez a regulamentação não consiga chegar lá mesmo. Talvez nem seja a função da regulamentação chegar lá. Talvez seja a função do próprio mercado, das próprias pessoas que formam o mercado, entender que essa mudança aconteceu e atuar de forma diferente a partir de agora. E eu acho que é muito importante que as pessoas saibam o que elas devem saber, sabe assim? As pessoas, porque se não fossem as pessoas, a publicidade já está de outra forma, assim. Mas quando eu era mais jovem, eu ouvia, ah, vamos fazer, depois o Conar resolve. Então, assim... Gente, eu trabalhei na Fischer, cansei de ver propaganda sair na sexta-feira porque o Conar não ia funcionar no fim de semana, tira do ar na segunda, o estrago já foi feito. Ainda bem que o consumidor tem cada vez mais informação. A publicidade é sobre isso, né? É a criatividade direcionada para um lugar específico. O Conar, em todas as últimas campanhas de divulgação institucional que nós fizemos, nós pedimos ao consumidor para trazer para cá suas queixas contra a propaganda enganosa e ou abusiva porque nós temos que dar atendimento para essa população para que ela amplie a sua crença na verdade da propaganda, nos benefícios que a propaganda traz para a sociedade. Tendo que o fato do consumidor estar mais exigente, o fato dele cobrar mais, dos limites serem mais rígidos hoje do que eram há cinco anos atrás, há dez anos atrás, eu vejo isso de forma... Não vou nem dizer se positivo ou negativo, mas o movimento em si é natural. O movimento em si faz parte. Acho que a opinião pública, a nossa percepção de mundo muda e com isso as regras vão mudar também. Quem vai fazer essa pressão para as empresas e para as marcas é de fato consumidor e talvez o melhor caminho seja através do próprio consumo, que é o que a gente vê acontecendo em alguns momentos. Então agora a gente não consome mais dessa marca porque a marca falou uma coisa que não é verdadeira e tudo mais. E acho que a publicidade tem o seu papel de responsabilidade, mas acho que nesse caso específico ela está um pouco mais na reação a esse tipo de movimento, de entender o movimento e comunicar de uma forma diferente, que essa pressão está mais no consumidor. Eu acho que a gente vem questionando se aquilo que a gente vai noticiar, publicar, fazer uma campanha é verdade. De a gente se questionar se aquilo é uma verdade refutável. E se ela não for, a gente tenta de alguma forma buscar outra coisa que seja uma verdade poderosa que tenha conexão com o consumidor. Não me parece possível que a gente simplesmente delegue a responsabilidade para o consumidor quando é isso. Isso é a nossa matéria de trabalho, a comunicação. Estar na piscina, nadar na piscina, isso é o que a gente faz. Se a gente tolerar ou fechar o olho ou conviver com pessoas que estão fazendo xixi na água, fica difícil de fazer nosso trabalho. Mas é isso, as pessoas estão podendo escolher muito pouco. As pessoas estão comprando o que elas conseguem comprar. Então, passar essa responsabilidade para elas é muito alto. É um preço muito alto, é um custo muito grande para essas pessoas. Uma responsabilidade muito grande. Se eu precisava estar fiscalizando 3, 4 canais de televisão com 10 horas de programação, é um trabalho factível para x pessoas. Fiscalizar a internet, que é uma terra vastíssima, pode-se provar impossível para algum órgão. Porém, a gente como consumidor, a gente como publicitário, as marcas como concorrentes, é isso aí que está. É o ambiente comum de todos. Então, a responsabilidade de cada um... Eu vi aquele cara fazer xixi na piscina. Não, cara, não pode. Existem mecanismos, existem fórmulas. As marcas através das quais será factível a fiscalização tanto dos anúncios protagonizados por influenciadores como aqueles desenvolvidos diretamente pelas empresas. Vai-se chegar ao controle, vai-se chegar a uma maior disciplina do ponto de vista também da internet, como se alcançou de televisão, de rádio, de revista, de jornal, de outdoor, de cinema, todas as outras modalidades de atingimento da população. Vamos falar um pouquinho sobre violência online, que é um problema que a gente também está vendo crescente. Que comportamentos do mercado publicitário vocês percebem que facilitam, abrem porta para a disseminação dessa violência online, mesmo que a gente não tenha intenção. Então, o que a gente está colocando no mundo que pode estar contribuindo para a violência ainda que a gente não queira? Eu vou colocar aqui a questão do esterótipo. Muitas vezes, numa fórmula fácil, numa brincadeira jocosa, isso leva à violência, à proliferação. Então, acho que a gente, cada vez mais, tem que receber letramento, tem que consultar grupos para a gente ter segurança que aquilo que a gente está levando adiante de fato não agrida ninguém, não traga violência, e muito pelo contrário, seja um discurso construtivo. Eu acho que a gente tem pouca representação de grupos minorizados, mas publicidade brasileira, de uma forma geral. Então, diz que o França fala de estereótipos, mas a gente também tem poucas pessoas de grupos minorizados trabalhando em agências de publicidade, trabalhando em veículo, trabalhando. Então, acaba que é tudo um grande lugar dos homens brancos, cis e héteros. Então, é óbvio que isso faz com que a gente tenha violência de gênero, porque a publicidade não teve tanta transformação assim também nos últimos anos. A população brasileira está cada vez mais pobre? Quem está cada vez mais pobre são as mulheres negras. Então, quando a gente não tem renda mínima, quando a gente não tem acesso, quando a gente não tem educação, quando a gente faz com que as mulheres negras permaneçam no mesmo lugar que elas sempre estiveram há anos, não tem como. É impossível ter avanço. Como que a gente muda esse jogo? Não há outra solução, não há alternativa que não seja ampliar a diversidade nos locais de trabalho, nos locais de diversão, nos locais de entretenimento, entretenimento, nas escolas. É convivendo que se aprende. É convivendo que se gosta. Eu acho que não dá só para a gente continuar falando que a gente tem que ser diverso, a gente precisa discutir isso. Eu acho que a gente tem que começar a estabelecer metas mesmo, entendeu? Acho que se a gente não tiver atitudes mais positivas nesse sentido, a gente não vai sair. Entendeu? É a minha sensação. Se a gente perde a confiança, a gente interrompe a comunicação e a gente trova com comunicação. Então, é do nosso interesse, e a gente tem urgência, restabelecer essa confiança. Se a gente estabelece que uma parte do caminho para restabelecer essa confiança é que a comunicação seja mais transparente e feita de forma mais diversa, para que consiga, de fato, conectar com as pessoas, para que as pessoas se vejam, se reconheçam, tenha esse clique de novo com a publicidade, esse clique de novo com a comunicação, a gente tem pressa em promover essas mudanças. E aí acho que você tem razão. Do jeito que a gente se organiza, do jeito que o nosso mercado está organizado, ou vai ter métrica, ou vai ter índice, ou não vai ser, ou é só discurso mesmo. É ampliando a representatividade, não só no que a gente está colocando na rua, mas internalizando isso, como o André falou, dentro das agências, dentro das empresas, é só assim que a gente vai conseguir ter uma publicidade, uma comunicação de uma forma geral mais rica e mais representativa. Levantar de forma séria, não virar só uma palavra que a gente está falando aqui, ou só um discurso bonito de se fazer, mas de fato ter cobrado o mercado, se cobrar, as agências cobrarem dos clientes, clientes cobrarem das agências, para que metas sejam colocadas e a transformação possa de fato acontecer. Como a gente está fazendo uma conversa exploratória, embora a gente tenha alguns marcos legislativos e de regras, a gente, na prática, percebe que temos um longo caminho ainda para andar, a gente não tem, então, uma varinha mágica, uma medida, uma resposta meio pronta, a gente é só implementar isso. Se a gente fizer isso aqui ou aquilo ali, pronto, recuperamos a confiança do público, restabelecemos a qualidade da água onde nadamos, vai estar tudo bonito. Não tem. Porém, a gente, como indústria da comunicação, é valorizado justamente por encontrar saída criativa para problemas, certo? É isso que a gente faz. Na essência, esse é o nosso trampo. Então, eu queria fechar o papo com um exercício criativo. Como é que a gente consegue imaginar um futuro onde a gente atravessa essa crise e recupera níveis saudáveis de confiança na comunicação? Como é que vocês imaginam um outro futuro possível? Acho que falta uma vontade genuína de mudança e começar a mudar. Acho que as coisas precisam, os passos começam, precisam começar a ser feitos, assim. E a gente tem que começar a fazer. A gente tem que começar a fazer e falar menos, né? Fazer mais e falar menos. A gente quer um mercado diferente. Eu sinto que a próxima geração vem melhor do que essa e talvez essa mistura constante de publicidade faz com que no nosso mercado a gente tenha uma vantagem, né? Porque a gente, de fato, edita movimentos, acolhe mais rapidamente a nova geração e eu acho que a gente só não pode deixar de ter a coragem de fazer isso, né? Que é outra coisa que eu sinto falta muitas vezes de se jogar e abraçar a mudança, né? É muito fácil para quem já chegou lá falar, bom, por que não pode ser igual ao que foi no passado e está tudo certo? E eu acho que é isso que a Joana estava colocando que quem pode mudar não muda e aí eu faço o convite a todos para refletir o quanto, de fato, cada um está fazendo para que essa mudança tão necessária aconteça. A natureza humana caminha para o seu aperfeiçoamento. O simples fato de estar se discutindo esses assuntos é o primeiro ponto para resolvê-los. Ou seja, nós temos que ter esperança na melhora, nós temos que ter esperança e fazer a nossa parte. A gente precisa, de fato, fazer o debate, fazer a conversa acontecer, seja aqui nessa mesa, seja dentro das empresas que a gente trabalha, dentro dos lugares que a gente frequenta. a gente precisa fazer essa conversa rodar. É um princípio de mudança e num mercado, como o André falou, que sempre se alimentou da mudança, sempre ditou a mudança, sempre olhou para a tendência, eu não posso acreditar que esse mercado vai ficar parado, sabe? Que esse mercado não vai se movimentar. Acho que como líderes e como pessoas criativas, temos aí uma boa tarefa pela frente. Acho que o ponto de partida que a gente coloca na mesa que é isso é da nossa conta, isso nos interessa, isso é urgente, não vejo como um consenso hoje na indústria. Então, assim, ainda temos que construir isso para que a gente consiga se mover e não apenas nos mover, mas nos mover na velocidade necessária e na direção que vai nos tirar desse atoleiro. O iceberg está aí, né, gente? E estamos indo na direção dele. É uma questão de quem vai pegar o leme agora ou de como vamos pegar esse leme e mudar essa trajetória. Acho que é um pouco disso. Queria agradecer a todos, um privilégio. Eu sei o que foi conseguir um horário na agenda de vocês para a gente fazer esse papo. Todo mundo correndo insanamente, todo mundo com muito prazo, muito jovem e pouco tempo. Muito, muito obrigada pela disponibilidade e generosidade de vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.